Samuel Lucas, Paulo Donápolis, recital das músicas aprendidas no decorrer do curso. Amém. Amém. Obrigado a Karen por ter ajudado. Amém. 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 Quero chamar meu amigo Paulinho para cantar comigo. Lá vai um marcha-lanca, bem longe se vai. Navegando no remasco do rio Paraguai. Oxalãs, sem querer, cobrindo as minha dor. Nessas águas tão serencas vai levando o meu amor. Oxalãs, sem querer, cobrindo as minha dor. Nessas águas tão serencas vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se expediu. Acho que a Ana vai sumindo na curva da do rio. E se ela vai macoar, eu nem sei se tem razão. Foi um grato, eu feri o seu meio do coração.